As coisas estão indo mal para a série de TV turca, The Ambassador's Daughter. A situação da série televisiva, The Ambassador's Daughter, que se reúne com o público nas noites de segunda-feira nas telas da Star TV, faz seus fãs pensarem. A história que mudou após a saída de Neslihan Atago na série não conseguiu satisfazer muitos espectadores. Por isso, houve uma grave perda de interesse. Os telespectadores foram a diferentes produções e percebe-se pelos baixos índices de audiência das semanas que não é possível voltar. Endin Akiureki e Tubabu e Okustum fizeram um ótimo trabalho com Black Money Love, há seis anos. Se a dupla é tão conhecida e amada no mundo de hoje, essa série tem um grande comparecimento. Fãs estrangeiros, que foram influenciados por esta série, ficaram muito felizes ao ver a dupla nas telas novamente. No entanto, este não é o caso do público turco. Apenas Endin Akiureki e Tubabu e Okustum encontraram, The Ambassador's Daughter. A série de condições aumenta em uma situação muito difícil na Turquia. Também aqui a história entra em jogo. Vê-se que a história renovada da série após a saída de Neslihan Atago não atraiu espectadores turcos. Os resultados da qualificação dizem isso. O episódio 45 de The Ambassador's Daughter, que foi ao ar ontem à noite, também foi repleto de cenas boas. Os fãs ficaram maravilhados. No entanto, os resultados da classificação ficaram abaixo da média. É entendido por classificações semelhantes que vem há semanas que é muito difícil recuperar as classificações que caem abaixo da média da série. Não se sabe como a Star TV decidirá, mas não será nenhuma surpresa que a produção chegue ao fim em maio.